Olha, a Goinfra sorteia pontos comerciais à Rodovia dos Romeiros nesta próxima segunda-feira. Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente e vai contar como é que vai ser. Pathy, bom dia pra você. Todo mundo na expectativa de ganhar um dinheirinho com a festa de trindade, né? Exatamente, uma renda extra, né, Manu? As inscrições terminaram no último dia 30, né, dia 30 do mês passado. E agora vai ser realizado um sorteio, porque muitos comerciantes se inscreveram e não tem vaga pra todo mundo. Quem vai explicar pra gente é a Vanessa Borges, que é gerente de segurança rodoviária da Goinfra. Vanessa, conta pra gente, bom dia, quantos comerciantes procuraram aí por uma vaga, né? São quantas vagas disponíveis? Conta tudo pra gente. São, bom dia, né, são 166 vagas, né, disponíveis em seis locais diferentes e foram aproximadamente 700 inscrições. E não basta a inscrição, né, a pessoa precisa segunda-feira, agora dia 22 de maio, a partir das 8 horas, estar presente na Goinfra pro sorteio. O sorteio vai acontecer de forma escalonada, de acordo com o espaço que o inscrito escolheu. E aí a gente vai ter o sorteio até as 14 horas, né? Começa cedinho, horário que começa? Começa às 8 horas. As pessoas têm que estar lá a partir das 8 horas todas ou foi dividido ali o horário pra cada área? Então, foi como eu disse, escalonado pra cada área. Então, quem se inscreveu pra região 1 precisa estar lá às 8 horas. Às 9 horas vai ser região 2, né? E aí somente entrarão no auditório as pessoas inscritas realmente pra gente poder ter um controle maior. Porque são muitas pessoas, senão a gente não consegue organizar bem, né, o espaço. Uma vez sorteadas, elas precisam atender algumas regras, né? Padronização de barraca, tem que também emitir uma taxa. Quais são as suas regras? Lembra pra gente. A taxa de ocupação, né, pra utilização da faixa de domínio deverá ser emitida no site da Goinfra. É uma taxa de R$ 44,25. Deverá ser paga do dia 23 até o dia 30, né, de maio, agora. Depois apresentar a documentação lá na coordenação de faixa de domínio pra gente efetivar realmente essa inscrição. E a pessoa deverá providenciar a sua barraca, né? A barraca padronizada de 4 por 4 metros, mas cada um deverá providenciar a sua barraca. Que tipo de produto pode ser comercializado? Diversos tipos de produtos, alimentos, bebidas, né, roupas, bijuteria, enfim, exceto bebida alcoólica, né? Bebida alcoólica não pode por se tratar de uma rodovia. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Estão só reforçando, o sorteio vai ser realizado na próxima segunda-feira. E quem se inscreveu tem que estar pessoalmente lá na sede da Goinfra pra participar. Então, deste sorteio, se for contemplado, seguir todos esses critérios aí pra poder fazer as vendas à vontade durante a festa ali de Trindade, Manu. Que bacana, né, Pathy? É uma oportunidade pra essas pessoas, sem dúvida alguma. Obrigada pela participação.